E aí, mitos que acompanham o canal, aqui é o Mark. No vídeo de hoje, estou trazendo para vocês o Resident Evil 2, o port que eles fizeram para o Game Boy Advance. Então, ele vai ter o gráfico bem diferentão do que a gente está acostumado, ainda dá até uma bugadinha, mas isso é normal. Ele não está completo também, tem apenas o início do jogo, mas já dá para a gente ver e ter uma ideia de como que ficaria se realmente tivesse sido feito um projeto desse. Eu até que achei interessante, pelo que eu vi, vocês vão conferir aqui. Eu vou apertar Start. O começo aqui, ele segue praticamente igual. Mesma pegada, vai ter a história. Vou deixar para vocês verem como é que ficou as animações. Os caras conseguiram portar o Resident Evil 2 para um Game Boy, né? Para você poder jogar isso aqui, você tem que ter o Game Boy Advance, né? Tem que ser de Game Boy Advance. Você vai conseguir pegar o jogo e jogar. Ele não tem um arquivo pronto para PC. Já pulou para essa cena, a gente já está controlando aqui o Ninho. Eu acho que ficou bem legal, tendo em vista que isso aqui é um Game Boy, cara. Por isso que está meio estranhão, mas é natural, né? Não tem como. Só que a movimentação está até bacana. O menu de item ficou bem legal também. Fique bem mais tranquilo também. Temos faca, munição, o famoso isqueiro, lighter. E tem mapa, deixa eu ver se tem tudo aqui para a gente ver. Ainda não tem, não fizeram a parte do mapa. Vamos lá. Aqui a gente atira. O fogo ali bugou, mas beleza. Olha só como é que está a cidade. Até que ficou bacana, né? Não sei como o cara desenhou tudo isso, mas... Conseguiu os sprites, né? Olha só o zumbizinho aí do peru. Deixa eu afastar um pouquinho. E, ó. Zumb. Morre, maledeto. Caraca. Está invulnerável? Espera aí que eu vou sair daqui. Está quase... Nossa, mano. Está basicamente invulnerável. Deixa eu voltar aqui para ver o que aconteceu. Olha, eu percebi... Que eles meio que voltam de onde... De onde estavam, ó. Se eu aparecer aqui. Eu não sei se me matando vai voltar. Deixa eu ver. Caiu o outro. Eu estava atirando nesse e o outro caiu. Já sabemos como que é o dano. Deixa eu atirar no outro lá. Está catando, né? Ei, menino. Esse aqui vai matar, mano. Caramba. Eu só estou conseguindo atingir ele. Deixa eu ver lá no outro. Olha, está catando. Só nesse aqui que eu não estou conseguindo acertar. Não sei por quê. Olha lá. Ele vai matar, velho. Deixa eu ver. Está no cautinho ainda. Tá, eu vou correr para cá. Tentar acertar. Ah, já foi já. Deixa eu ver se elimina. Esse que eu queria ver. Não, ó. Voltou e ainda voltou bugado. Tá, eu achei que ia voltar. Vamos para cá. Muito treta, velho. Outro zumbizinho. Esse aqui está bem mais próximo. Dá até para eu tentar atirar nele para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se ele vai cair. Aí está catando, ó. Ó, os pontos de impacto estão legais. Você vê que vai no braço, assim. E o jeito que ele cai no chão, que eu estou achando engraçado. Que é se joga. Não é igual nos outros devagar, não. Eita, acabou a missão. Acabou a missão, velho. Estou saindo aqui. Aqui é a loja do Kendo. Mano, ficou sem munição já. Era, não consegui carregar. Ah, voltou. Tá. Ó, pulou a loja do Kendo. A gente pode ver que pulou. Aqui é aquela parte do carro. Não dá por aí, ó. Deixa eu ver, peraí. Não, não dá mesmo. Ó, aqui a gente consegue ver bem como é que ele está, ó. Os caras fizeram o que dá para fazer, né, cara. Olha só que bacana. Eu acho que ficou bem legal. Jogaria se tivesse inteiro. No Game Boy pequenininho fica legal, né. Fica melhor ainda. Ó lá, Bang. Bang, vamos ver que tem essa porta aqui. Eu estou no Danger? Não, eu estou no Fine. Ah, então passei na porta e voltou a vida. Olha quantos, velho. Nossa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Já levou. Eita. Esse negócio que está fogo, cara. Ó, ele vai até essa parte aqui, ó. Vocês vão ver. Olha só. Entrando nessa porta aqui, o jogo não tem mais continuidade. E olha que bizarro. Tudo depende da sua habilidade. Vá para o Pro. O que é isso, cara, né. Não dá para ter nexo nenhum, né. Mas achei muito interessante. Bem legal mesmo. Vou trazer também... Ali desses jogos assim que não estão completos, né. Alguns outros jogos diferentes, como Akira, dentre outros. Que eu já estou gravando, beleza. Acompanhe também o meu canal Longplay by Mark. Que lá eu posto também, só que sem narrativa. Somente o jogo. E vai saindo nos dois canais também. Jogos diferentes. Agradeço a companhia. Espero que tenham gostado. Esse foi o Resident Evil 2 do Game Boy Advance. Valeu, pessoal. E adeus, lendários.